Nós da oposição, do PT, continuamos aqui em obstrução a qualquer votação que não seja a medida provisória número mil. Porque não existe nada mais urgente nesse país do que resolver o problema da falta de recursos das famílias brasileiras. Nós estamos vendo os preços dos alimentos aumentarem. Não para de aumentar. Cada dia a gente tem uma nova notícia. É o arroz, é o feijão, é o óleo, é a carne. Os preços aumentam nas feiras e as pessoas têm grandes dificuldades exatamente porque o desemprego é na casa de 20 milhões de pessoas. O drama de milhões de famílias, são 62 milhões de famílias, de pessoas e de famílias que tiveram cortada pela metade o auxílio emergencial. É fundamental que a gente restabeleça o valor de 600 reais. Vamos continuar lutando por isso. Vamos continuar batalhando. Queremos que se faça uma sessão para discutir esse assunto.